Então eu me levanto, levo meu povo comigo Juntos estamos indo para um lugar melhor Bem além do rio, liberdade vem chamando Este é o aviso que não estamos só Então eu me levanto, levo meu povo comigo Juntos vamos cantando para um lugar melhor Bem além do rio, liberdade vem chamando E é o aviso que não estamos só Que não estamos só Que não estamos só Então eu me levanto, levo meu povo comigo Juntos vamos cantando para um lugar melhor Cantando para um lugar melhor Bem além do rio, liberdade vem chamando E é o aviso que não estamos só Que não estamos só Que não estamos só Que não estamos só E é o aviso que não estamos só Levante seus braços, igreja Nós somos livres em Jesus Graças a Deus Pela cruz Por isso somos livres Nada vai tirar nossa liberdade Porque ele é o aviso que não estamos só Porque ele é o Senhor dos exércitos Que nos deu a liberdade Naquela cruz Ele ficou preso Ele ficou preso Foi humilhado Se tornou pobre Para que você se tornasse rico Feio Para que você se tornasse bonito Um dia naquela cruz Ele disse Está consumado E deu prado Prado Insudecedor Insudecedor Olha agora Quem queria aqui ouvir o brado de Jesus, hein? Quem já ouviu? Ninguém, né? Uma pessoa ouviu Ele não está entre nós, mas Era um percussionista nosso Esposo da Eza Cezinha Eles estavam em oração, né? E ele ouviu o brado de Jesus Ele teve que entrar debaixo da mesa Ele não aguentou Diz que foi uma coisa que Movia o universo, céu, terra, mar Tudo Estremecia tudo É Quem pode com esse brado Então vou dizer uma coisa Para a política Para ladrões Para corruptos Para reis Príncipes Rainhas O brado do Senhor Jesus É maior que tudo isso aí, gente Ninguém pode com esse brado Porque ele disse Está Consumado Ninguém pode com ele Ele é o rei dos reis O senhor dos senhores Dá um brado, igreja bem forte Vai Vamos tremer a terra Porque onde a gente pisar é nosso Em nome de Jesus Declare Então eu me levanto Levo meu povo comigo Juntos vamos andando Pra um lugar melhor Bem além do rio Liberdade vem chamando E eu aviso De que não estamos mal Só quero ouvir Então eu me levanto Então eu me levanto Estenda 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 Levante Eu me levanto Com o rio Dos vamos andando Pra um lugar melhor E eu me levanto Bem além do rio Que é o rio Que é o rio De que não estamos mal Está Consumado E eu me levanto E eu me levanto Se o Senhor tiver chamado Eu adivinho que não estou por nós A igreja Então eu me lembro E arruo meu povo comigo Juntos vamos andando Pra um lugar melhor Bem além do rio Liberdade vem chamando E é uma vida que não está Quero ouvir a igreja, o coral Nas palmas Eu dormi, eu me lembro 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 E é uma vida que não está Então eu me levanto Então eu me levanto Levo meu povo comigo Juntos vamos andando Pra um lugar melhor Bem além do rio Liberdade vem chamando Ele é um amigo Que nem nós podemos dar Eu dormi, eu me lembro Eu dormi, eu dormi, eu dormi, eu dormi musica Eu volvo comigo Juntos vamos andar Para dar um lugar melhor Venha dentro de Liberdade vem chamando E é o aviso Que nós vamos andar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh